Boa tarde gente, tudo bem? Eu vim dar uma dica, eu quero dar uma dica pra vocês, tá? É sobre vendas. Eu não vou gravar vendendo hoje, nossa o celular tá balançando vento, tem muito vento aqui. Porque eu já quase vendi tudo, eu moro logo aqui, a 200 metros daqui. E eu saí, o que acontece? O pessoal, eu fico muito tempo sem passar, então assim eles acabam comprando, comprando, comprando. Foi gente de meio dia lá em casa, já arrematou quase metade das caixas, então eu já tô quase terminando os brigadeiros, né? Mas então eu vou dar uma dica e vou falar sobre uma coisa que uma pessoa deixou no comentário de um vídeo meu, né? Uma dica é assim gente, passem filtro solar, porque tá começando o verão e brigadeiro vende em qualquer época, tá bom? Dúvidas que o pessoal me pergunta, se brigadeiro vende quando é calor, vende, tá? Não derrete, ele não derrete, eles vão amolecer, vai ficar molinho. Vai ficar assim, bem quente, bem molinho, se tu tiver um lugar pra colocar eles, que eles fiquem geladinho, que eles fiquem mais duro, beleza. Mas pode levar na caixa, normal, tá? Que eles vão, eles não vão amolecer, tá bom? É uma das dicas. Oi, tudo bem? Como é que tá? Outra dica também, passem filtro solar, tá bom? Que o sol tá muito quente, tá vindo verão, né? Ou usa um boné legal, seria legal também, dica, boné com a tua logomarca. Seria legal também, gente. E todo mundo que vende brigadeiro tem que ter uma logo, tem que inventar uma logo, Precisa inventar um nome, você tem que, sempre eu vou repetir, você tem que agir como se você já fosse uma profissional, como se você já tivesse aquele negócio, mesmo que você vende na rua, você tá fazendo a sua propaganda, tá bom, gente? Então, retomando o que eu tava falando, sobre os brigadeiros, da rua, na rua, sobre como vender no verão, né? Então, seria bom se você tivesse aquelas bolsas térmicas azuis. É uma bolsa térmica, ela é até azul, não sei se tem de outra cor, ela é meia quadrada, assim, Cabe umas duas caixas lá dentro. Então, cada um tem que ver o que é melhor, né? Eu sei que todo mundo é inteligente, pode pensar, vai na loja, procura, né? Uma caixa boa pra te vender, né? E, gente, vamos à luta, vamos à guerra, vamos sair, porque brigadeiro vende no verão, brigadeiro vende no inverno, tá? Talvez venda menos, um pouquinho menos nos dias e um pouquinho nos outros. Lembrando que, gente, o objetivo de você sair pra rua vender brigadeiro, não é você passar o tempo todo, você passar a vida toda ali vendendo, né? O objetivo seu é você fazer o teu cartão e levar junto, né? Fazer a tua propaganda. E esse é o teu objetivo, você sempre levar um papelzinho com o teu número e sempre já ter organizado junto contigo uma lista da coitinha de brigadeiro, dos sabores, tudo, como se você já soubesse fazer, tá? E lembrando que o site semana que vem já vai estar no ar e já vai estar pra venda, tá bom? O e-book, o curso, era pra sair com três vídeos, ele vai estar saindo com mais de três vídeos, vai estar saindo com mais ou menos uns seis vídeos aí, vai ter o ponto do brigadeiro, vai ter a montagem dos brigadeiros, né? E, assim, então, essas são as dicas, né, que eu vim te dar hoje, né? Além de você sair, brigadeiro, ó, primeira dica, brigadeiro vende no verão, o brigadeiro ele não vai derreter, ele vai amolecer, tá? E a terceira dica é você não sair só pra vender o brigadeiro pra você fazer os clientes lá na rua, é você sair pra você fazer a tua propaganda, porque, assim, o momento que você estiver começando a pegar brigadeiros por encomenda, encomenda de festas, você vai estar fazendo o teu nome. Nessa que você sai na rua pra vender, você vai fazer o teu nome, tá? Agora eu lembrei o que eu ia falar, gente, é sobre uma pergunta de uma fã aí nossa aí do canal, ela disse assim, mas você, o pessoal já tá acostumado contigo, só que aquilo ficou na minha cabeça, porque não é assim, o pessoal não tá acostumado comigo, quando eu comecei a sair, ninguém tava acostumado comigo, eu moro nessa cidade aqui, eu tenho 39 anos, eu moro há 39 anos, eu me criei nessa cidade, eu me criei nesse pedaço do centro aqui, eu me criei aqui, só que eu tive fora daqui algum tempo, eu trabalhei fora daqui algum tempo, e quando eu resolvi voltar e retomar a trabalhar com brigadeiros, foi em São Paulo, aí eu voltei pra cá, e eu comecei a vender e não tinha mais ninguém acostumado comigo, ninguém mais quase me conhecia, e depois que eu voltei já tinha muita gente nova na cidade, então, assim, não foi de uma hora pra outra, eu tive que batalhar, eu tive que muitos não, 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 hoje em dia, com certeza, eu tenho muito lugar que eu chego e já vendo, já tenho o lugar certo, né, mas foi muitos não, muita gente ainda eu tive que conquistar, então assim, gente, todo mundo tem espaço, pode ter certeza que você vai conseguir, levanta a cabeça, vamos em frente, vamos batalhar, o verão tá chegando, passa um fio de solar, coloca o boné, se monta, sai, tá bom, que vai dar tudo certo, não gravei vídeo vendendo lá, porque eu tô no fimzinho, já quase acabei dos brigadeiros, mas com certeza amanhã eu vou tá gravando, amanhã eu depois, fica esperando aí que vai sair um vídeo, tá bom, ó gente, ó, muito obrigado, talvez eu faça uma live amanhã à noite, tá bom, um beijo pra vocês, tchau!